Do primeiro BPM, eu vou conversar agora com o Souza Júnior, que esteve à frente da operação. Souza, como é que foi a situação em que vocês conseguiram localizar esse veículo Del Rey, que é um produto de furto? Sim, em rondas, no bairro da Vila Fernanda, nos deparamos com um cidadão que, quando avistou a viatura, desceu do veículo em desabalada carreira, pulando vários muros das residências que lá estavam. E conseguimos lograr êxito, encontrá-lo, escondendo esses objetos no fundo de uma das casas. E, ao fazer a checagem, constatamos que o veículo que ele saiu, esse Del Rey, foi produto de furto ontem. Entramos em contato já com a vítima e ela virá até a DEPAC para recuperá-lo. Fique agora com o Jornal da Record. Fique agora com o Jornal da Record.